Música Você sabia que pra muita gente a ferradura é um símbolo de sorte? É, mas se ferradura desse sorte, cavalo puxaria carroça? Quer conhecer melhor essa história? Vem comigo! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou o Nicolas Amanouchi e hoje vamos falar da ferraria, ou seja, do ofício tradicional dos ciganos ferreiros. A ferraria é basicamente o ofício de trabalhar em altas temperaturas o ferro e o aço para forjar ferramentas, armas e outros utensílios. As forjas que aconteciam dentro das tendas ciganas e o próprio ferreiro sempre foram considerados elementos mágicos dentro da nossa cultura. E um outro porém, os ferreiros sempre existiram nos três grupos, no grupo Rom, no grupo Calom e no grupo Sint. Tem um sobrenome historicamente famoso chamado Petulengro, que é um sobrenome do grupo Rom. E ao pé da letra, Petul significa ferradura, e Engro, aquele que faz, então, aquele que faz ferraduras. E esse sobrenome foi muito famoso entre os ciganos do Manichal, da Inglaterra, do Reino Unido, justamente porque dentro dessa família muitos se destacaram na qualidade de exímios ferreiros. E tem também a história da ferradura cigana. Havia uma forma de fabricar a ferradura, no caso de com os cravos, que distinguia a ferradura feita por um cigano da ferradura feita por um não cigano. Dessa forma, a ferradura feita por um não cigano geralmente continha de sete a oito furos, às vezes seis. Já no caso, os ciganos ferreiros que forjavam as ferraduras para serem usadas nos cavalos ciganos utilizaram a técnica de cinco furos. Dessa forma, quando um outro cigano vinha cavalgando, ele sabia se quem passou por ali era cigano ou não. Se ele chegava próximo de uma região, simplesmente pelas marcas deixadas pela ferradura, ele podia identificar se havia ciganos na região ou não. Vejam bem, que inteligência desses ferreiros, que além de realizar uma arte fenomenal, ainda possuíam essa habilidade de um código secreto na utilização das ferraduras ciganas. Veja um exemplo da forja, muito antigo. Veja um exemplo da forja, muito antiga, muito antiga, muito antiga, muito antiga, muito antiga. É simplesmente maravilhoso, não é? Esse cigano forjou uma ferramenta, ou seja, aqui nós chamamos essa ferramenta de talhadeira. E reparem com a habilidade que ele fez isso, usando um fogo dentro da própria estrutura residencial. Epa, 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 para aí, mas atenção. A lenda de que ferreiros ciganos fizeram pregos para a crucificação de Jesus não passa de falsidade. É uma falsidade criada pela própria igreja, pelo preconceito que a igreja possuía em relação aos ciganos. Sabe por quê? Simplesmente porque os grupos ciganos iriam surgir muitos e muitos séculos depois da crucificação. E os pregos utilizados em qualquer crucificação naquela época eram, obviamente, produzidos pelos romanos. E possuíam 18 centímetros de comprimento por um centímetro de espessura. Realmente uma maldade digna dos romanos. E a própria palavra romanos, no caso, usando o hebraico da época, seria romit, cabalisticamente resulta no número 666, ou seja, o número da besta. Será que isso era meramente um acaso? Está gostando? Então taca o dedão lá no like. É, dá um like pra gente. Compartilhe esse conteúdo. Dessa forma você vai estar nos ajudando. É, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for colocado. E desde já, gratidão por sua ajuda e força aqui na Embaixada Cigana. O outro lado da ferraria é a possibilidade de utilizá-la a frio, sem a forja. Ou seja, trabalhar metais a frio, ou moldando determinados metais, com a técnica de latonagem, ou até martelando, que é uma técnica muito antiga utilizada por ciganos do grupo RON. E essa técnica geralmente produzia pequenos objetos, tais como portes, panelas e tachos de cobre, no caso dos ciganos do grupo RON e do subgrupo Calderache. Esse quadro em cobre que você está vendo, feito pela minha esposa Ingrid Ramanuchin, traz a imagem do pai de uma grande amiga, da Danila Gomes, que é uma cigana cujo pai também é um tacheiro. E na imagem, como vocês podem ver, a Ingrid reproduziu o pai dela, realizando um trabalho num tacho de cobre. E isso aconteceu porque a Danila trouxe de presente para a Ingrid um objeto que o pai havia realizado, e a Ingrid, obviamente, realizou o quadro como um símbolo de gratidão. E agora veja o vídeo desse tacheno. Você tem ideia de como é que ele é? Como é que ele é feito? Eu acho que ele é feito. Vai lá pro rapaz Tá ficando você lá Nosso amigo lá de Hidrolândia Quando nós realizamos uma grande viagem Dez mil quilômetros pelo Brasil Nós tivemos a oportunidade de ser recebidos na casa dele E ele fez um pouquinho do trabalho dele em vídeo Mostrando que inclusive o próprio filho dele Está aprendendo com ele Para que a profissão do ofício tradicional de ferreiro Não venha a morrer Diante de um mundo globalizado Diante de tanta tecnologia Que ocupa o espaço Das artes que eram anteriormente Feitas pelas mãos humanas Esse foi o vídeo de hoje Sobre o ofício tradicional cigano De ferreiro Espero que vocês tenham gostado Um abraço e até a próxima sexta E aí E aí E aí E aí E aí